Em Pato Branco, teve uma época que era moda também fazer penteado nas partes íntimas. Teve uma mulher, Antonietti, que uma vez ela resolveu homenagear a cidade e fazer um Pato Branco lá. Só que pra chegar a louvura do Pato, tiveram que usar um alvejante massa. E Antonietti acabou parando no hospital. Dizem que quando ela viu o resultado, vocês podem imaginar que ela falou uma coisa. Que ela saiu até hoje em Pato Branco, que ela falou. Ai, que loucura. E o que foi que ela falou? Eu não sei, eu não tava lá. Cala a boca! Saiga aqui!